E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a música nova do Rosa de Saron que pegou todo mundo de surpresa O podcast da Vibe Rosariana que se Deus quiser vai sair do papel E também novidades relacionadas aí sobre a vida do Guilherme de Sá Então fica aí que depois da vinheta eu conto exatamente tudo pra você Música Música Olá meus caros e queridas, e aí tudo bom? Tá começando agora mais um vídeo pro canal da Vibe Rosariana Antes de começar você já sabe né, deixa o like no vídeo e também se inscreve no canal da Vibe Rosariana Pra você não perder nenhuma atualização de vídeo novo hein Bora pra primeira notícia que pegou assim, muita mas muita gente de surpresa Imagina você no dia 1º de abril, mais conhecido como o dia da mentira ou então o dia dos homens Homens desculpa mas é a verdade Entra no Instagram do Rosa de Saron e vê lá essa foto Você logo pensa aqui né, é mentira Porém só que não, dia 12 de abril vai sim rolar música nova Eu fui tentar ir atrás de algum spoiler, tentar saber aí alguma coisa sobre a música nova Porém entretanto todavia eu recebi um belo e sonoro Não, nada a ver irmão O que a gente sabe é o que já foi divulgado Que eles gravaram a última parte do clipe novo no alto de um prédio Assim, um terraço sabe, no heliporto Então, e se você vai no show de agora, dia 14 O primeiro show dessa nova formação do Rosa de Saron Você vai ter dois dias pra aprender essa música Caso contrário você não vai saber cantar absolutamente nada dela né, no show Porém, entretanto todavia eu acabei ligando alguns fatos que eu vi recentemente na internet E eu acabei criando uma teoria da conspiração É verdade Algumas semanas atrás eu reparei que algumas pessoas estavam mandando mensagens pro Bruno Perguntando porque que a música um dia não estava mais em nenhum lugar Um dia é uma música do Bruno Faglioni Eu curioso que sou, fui pesquisar né, mais a fundo sobre isso na internet No Google existe a imagem dela Existe como se ela já tivesse sido lançada há muitos anos Mas se você procura no Spotify, no Teaser, procura no próprio YouTube Você não encontra essa música Tanto que se você procurar você acha um novo dia E não um dia Parece, mas não é Tem a letra também inclusive no Google Se você der um Google aí você acha a letra de um dia Logo ligando como se fosse um mais um igual a dois Será que o Rosa regravou essa música do Bruno? Eu sei que é uma simples teoria Mas pode se concretizar A verdade é que a gente só vai saber qual é a música E se é essa minha teoria no dia 12 de abril Tem uma nota na agenda aí 12 de abril E pode deixar que vai ter sim o nosso react aqui no canal A segunda notícia do dia se refere mais exatamente a nós A Vibe Rosariana Quem conhece a gente desde os primórdios Sabe que isso tudo surgiu através de uma web rádio que a gente tinha Lá a gente fez amizades que a gente leva até hoje Por exemplo, eu conheci a Carol e o Felipe Que são os administradores da Vibe Nessa web rádio Então pra você ter uma noção Do como a gente tem essa afinidade com o áudio, sabe? E a gente do nosso grupo de administradores, né? Que a gente tem no WhatsApp A gente sempre fica comentando Poxa, a gente podia fazer um programa especial O programa de rádio era maneiro pra caramba Todo mundo zoava, brincava A audiência do programa era, sei lá 30, 40 pessoas ouvindo Então dava pra brincar com todo mundo Todo mundo tinha um apelido Se você é dessa época da web rádio Cara, comenta aqui como é que era Porque era muito maneiro E aí me deu um estalo O porquê que a gente não volta com o Vibecast? Pra quem não conhece O Vibecast era o nosso podcast Que a gente soltou aqui no YouTube Há uns 2, 3 anos atrás Foram só 3 programas O primeiro bobou demais Os outros dois não bombaram tanto assim Mas era uma coisa que a gente gostava demais de fazer Porque a gente adora áudio O Felipe então adora podcast Eu tô começando a gostar bastante de podcast Então junta o útil ao agradável E pensando nisso A gente bolou aqui algumas coisas Que eu vou jogar pra vocês agora E eu quero muito que vocês comentem Aqui embaixo nos comentários, tá legal? A nossa ideia é fazer o Vibecast por temporada Começando agora em junho Indo até outubro Quer dizer, são 4 meses aí Tranquilo de podcast na moral Dois programas por mês Com convidados Ah, mas vocês só vão chamar o pessoal do Rosa? Não, a gente não vai chamar só o pessoal do Rosa O intuito do Vibecast é que a gente fale Além de Rosa e de Saron Onde a gente possa abrir aí as portas Pra que você, fã do Rosa Conheça outras bandas E outros cantores católicos Então quer dizer, é uma chance às vezes De você conhecer um som Ou conhecer uma pessoa Que talvez você não conhecesse Você só tá ali focado no Rosa Não conhecia essa pessoa Ou viu o Vibecast E você falou Pô, tá aí, gostei dessa pessoa Ou dessa banda E vou começar a acompanhar Ah, agora uma coisa muito importante Que o comentário de vocês fará Muita diferença Qual o tempo ideal de programa? Eu vou dar as opções E depois eu vou explicar, tá? De 25 a 30 minutos De 35 a 40 minutos E de 40 a 45 minutos 45 minutos é o tempo de uma série No Netflix, por exemplo E 25 minutos é o tempo de um anime Anime Eu não sei como é que fala esses negócios, não E na aba comunidade A gente fez um MyCat perguntando pra vocês Onde a gente poderia colocar, né Esses episódios do Vibecast E vocês decidiram que a gente tem que colocar No YouTube e no Spotify E sobre os convidados Comenta aqui embaixo Quem vocês querem ver no Vibecast Pode pedir o Guilherme Pode pedir o Bruno O Rogério O Grefão O Thiago Brado O André Leite Qualquer banda que você goste Comunidade Xalão Cara, quem você quiser Vai aqui embaixo nos comentários E coloca o nome que você quer ver A gente entrevistando no Vibecast E a última notícia no dia É mais uma atualização, né Eu tava reparando que muita gente Que é inscrita aqui no canal da Vibe Não tem rede social alguma Ou então não tem o Instagram Que é a rede social que o Guilherme É mais ativo E muitas pessoas ainda não sabem Que a gente está colocando Todas as lives Que ele está fazendo lá no Instagram Ou então tem preguiça de assistir Porque a live geralmente tem uns 30 minutos Bate aquela preguicinha E acaba que a pessoa não assiste nada E aí elas perguntam pra gente Como é que ele está O que ele está fazendo agora da vida Então agora eu vou fazer um breve resumo Da vida do Guilherme Pra quem não está sabendo de nada O que ele está fazendo Depois daquele último show Bom, depois daquele último show Que aconteceu lá em São Paulo Ele e toda a família Se mudaram para a Itália Capite, bello Uma curiosidade muito rápida na minha vida Eu quando era criança Eu dancei essa música na escola Orgulho de mim mesmo Voltando Eles ficaram instalados Numa outra cidade Só que hoje Hoje, nesse dia atual Desse vídeo Eles estão em Florença Eu acho que é isso Que você fala Capite? Ele vai fazer uma participação Num evento Que vai acontecer Em Vila Velha Lá no Espírito Santo E abrir um curto período De agenda Aqui no Brasil Entre maio A julho É o que está aqui No meu roteiro E depois, obviamente Ele vai voltar lá Pra Itália, né? Pra estar com a família dele Vão ser apenas algumas datas Voltadas para shows privados Show corporativo Casamento Imagina você casando Com o Guilherme Cantando No seu casamento Pensa nisso Você está saindo no altar Ao som de Sem você Ou então Ao som de Até o fim Eu acho que é a hora perfeita De você chegar no seu crush Ou na sua crush E falar assim pra ela Temos que casar até julho É isto Você falando É isto Meu amigo O poder já está na sua mão Só falar É isto O poder está aqui Eu vou deixar o link Do post oficial Que ele colocou no Instagram Dele aqui embaixo Na descrição do vídeo Lá tem telefone de contato E-mail Então se você está assistindo O canal da Vibe E tem interesse De contratar o Guilherme Vai lá O post original dele No Instagram Que lá tem todas as informações E sobre o Guilherme Tem mais algumas coisinhas Que eu gostaria de falar Só que eu vou deixar Para um próximo vídeo E antes de encerrar Eu quero deixar Um agradecimento E um pensamento Para que você Reflita na sua casa Primeiro agradecer Pela marca de 50 mil inscritos Aqui no canal Pessoal Vocês são fantásticos Ajudaram E ajudam a gente A cada dia Divulgando Mandando pra cada vez Mais fãs do Rosa Já chegou mensagem Pra gente De pessoas Que não eram Fãs do Rosa Mas que viraram Através aqui do canal Então eu só posso dizer Muito obrigado A todo mundo Que ajuda a gente E divulga Em tudo quanto é canto Ah e vai sair Um videozinho especial De todos os administradores Agradecendo a vocês Tá? Pode deixar E o pensamento Que eu quero deixar Para vocês Quero que vocês levem Para a sua vida É o seguinte Será que palha italiana Na Itália Se chama só palha? Ou então Linguiça toscana Na toscana Que fica na Itália Se chama só linguiça? Será que montanha russa Na Rússia Seria só montanha? Eis o mistério da fé Um dia saberemos Muito rock e fé E poesia na sua vida E lembre-se sempre Que nós Ainda estamos juntos aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí